Cumprimento todos, todos com a paz do Senhor Jesus. É o Severino Venanço, é o programa Fonte de Água Viva, chegando até você nesse dia maravilhoso. O endereço da bênção, o endereço da tua vitória, é a Igreja Pentecostal Jesus Cristo Fonte de Água Viva. Nós estamos situados na rua Gessi Fonseca, número 123, Jardim Bela Vista, em Bela Vista do Paraíso. Os cultos, é quinta-feira, sábados e domingo, às 19h30. Estamos aqui pregando a palavra de Deus e orando a favor de todos, todos que aqui comparecem. Você que me ouve, você que me assista, você é o meu convidado para estar aqui juntamente conosco. Você que está passando por Bela Vista do Paraíso, chega aqui, venham até a Igreja Fonte de Água Viva. Estamos aqui esperando por você, meu irmão, minha irmã. Jesus tem uma benção para você, para a sua família, para o seu lar. Você notou o endereço? É a rua Gessi Fonseca, número 123, no Jardim Bela Vista, na cidade de Bela Vista do Paraíso. Eu disse Igreja Pentecostal Jesus Cristo Fonte de Água Viva. Vem estar conosco. Será um prazer ter você juntamente conosco, cultuando a Deus. Deixa o seu like aqui. Se inscreva neste canal. Divulga este trabalho para outras pessoas. Mostra aí, fala com o teu vizinho, com a tua vizinha, o teu amigo. Nos ajuda, meu irmão. Nos ajuda, minha irmã, a falar, a anunciar Jesus. Se inscreva, compartilha, em nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir um louvor. E voltamos em uma outra oportunidade, se Deus permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Pobo meu, fiquem atentos, porque breve venho buscar a minha noiva. Jesus, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, porque a minha vida será assim. Jesus, vem buscar seu povo e eu também quero subir. Não ande por dois caminhos, sem saber o qual vai seguir. É só cinquenta por cento que irão morar no porfim. Dois estarão no campo, é só o que vai subir. Dois estarão no campo, é só o que vai subir. Então é cinquenta por cento que irão morar no porfim. Você que está vacilando, sem saber para onde ir. E aí